Temos muitas, temos referências ainda, os velhos em que eu me inspirei ainda estão vivos. Napoleão ainda está pregando, Gesiel já está mais velhinho, mas ainda me ligou semana passada, ele me acompanha. Tive uma experiência com o pastor Gesiel Gomes em janeiro que foi profunda para mim. Eu preguei na sede da Assembleia de Deus do Brás lá em Orlando e o culto foi transmitido, ele assistiu o culto. Eu estou dentro do carro voltando para a casa que eu estava lá em Orlando, ele me ligou, eu falei, Gesiel Gomes, me ligando uma hora dentro, eu falei, pois não, passou Gesiel? Ele falou, meu filho, estou te ligando para te agradecer pela mensagem que você pregou e quero te dizer, por favor, pregue mais essas mensagens, foi uma mensagem muito forte e eu falei assim, porque a minha geração não se sentia representada, mas hoje quando eu te ouvi, o senhor falou para mim, ainda há remanescentes. Ouvir isso do pastor Gesiel Gomes, ele me arrancou lágrimas de dentro do carro, eu chorei muito ali. Então, nós ainda temos referências. O que falta, eu acho que são os nossos pastores, conversar com o povo mais. Porque como a internet é um mundo sem dono, as pessoas começam a ouvir de tudo e não dá para ouvir de tudo se você não for preparado.